Agora deixa eu chamar aqui a Júlia Laporte, que está na redação daqui da Rede Mais, e vai trazer pra gente informações sobre um homem de 38 anos que agrediu a companheira e atropelou um policial militar no sábado em Alpinópolis. Meu Deus do céu! Foi só isso não, né, Júlia? O que mais aconteceu lá? Fala aí. Sem mais. Boa tarde, Tibé. Boa tarde pra todo mundo que tá nos assistindo. Esse caso aconteceu no bairro Céia, no Clube Esportivo Alpinopolense. Segundo informações do boletim de ocorrência, tudo começou porque o suspeito agrediu a companheira de 33 anos após uma discussão com a irmã e as amigas também ali da vítima. Todos estavam na mesma casa. O homem ficou nervoso, deu um soco no rosto da companheira. Ainda de acordo com o BO, logo depois da agressão, o suspeito entrou em um carro, deu ré e derrubou o portão da casa. Testemunhas tentaram retirar o suspeito do veículo, mas não adiantou. Quando a polícia militar chegou no local, uma equipe fez um bloqueio pra parar esse homem, mas ele não obedeceu. Atropelou um dos PMs e ainda arrastou ele por cerca de um metro e meio. Esse policial que foi arrastado atingiu o rosto do suspeito com uma bala de borracha. Nas fotos que vocês estão vendo aí agora, é possível ver que o carro batido é o carro batido em uma árvore. Isso aconteceu na hora em que um outro policial conseguiu desligar o carro e conseguiu ali parar. Ele tirou a chave ali da ignição, parou o carro e nisso bateu ali na árvore. Então assim, a companheira do homem dispensou atendimento médico ali na hora. O policial, ele teve, foi preciso pontos, ele fraturou a mão esquerda dele. O suspeito foi preso por homicídio tentado, embriaguez ao volante e lesão corporal. Mas ele foi transferido pra Santa Casa de Misericórdia de Passos e uma escolta militar ficou no local. O estado de saúde dele não foi divulgado. Já o policial atropelado, como eu disse, ele teve vários outros ferimentos, mas ele tá bem. Volto com você, Tibé. Júlia Laporte, reporte a nossa Júlia. Obrigado pelas informações.